Boa tarde pessoal do canal Primo Canoeiro Fazendo aqui A imagem do rio Canuto Esse rio aqui é um rio abençoado Muito peixe nesse rio aqui tem pessoal Olha aí ó Olha lambaria aqui Quem quer pescar uma traíra É só vir aqui pescar Olha lá ó Bem facinho de pegar Esse aqui é um anascente E Isso aí pessoal vamos dar uma olhada aí Aqui dá para fazer um belo de um acampamento Em nosso Nossa região aqui é uma riqueza Muito rio E aqui eu estou indo retornando Aqui para a fazenda Onde a gente estamos aí Fazendo as imagens E aqui tem uma maravilha Aqui ó Alguém aí do canal Inscrito aí já deve ter visto A roda d'água Olha aí pessoal uma roda d'água Muitos anos que eu não Não presenciava isso aí ó Novamente aí a roda d'água Agora eu vou retornar lá para a fazenda E mais tarde eu vou fazer o vídeo pescando aí Para mostrar para vocês Beleza? Boa tarde aí Boa tarde aí Boa tarde aí Boa tarde aí Obrigado.